Tava tranquilo na minha só curtindo um bailão Do nada ela chegou jogando seu rabetão É mais do mexer comigo que chama minha atenção Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Vou sarrar nessa novinha que tá com copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Vou sarrar nessa novinha que tá com copão na mão Eu cheguei discretamente na lodei os carranos Ela ficou descontrolada e derrubou copão no top Vou sarrar nessa novinha que tá com copão na mão Vou sarrar nessa novinha de copão na mão Vou sarrar nessa novinha que tá com copão na mão Eu cheguei discretamente na lodei os carranos Ela ficou descontrolada e derrubou copão na mão